Nos últimos anos tivemos o fracasso do socialismo do leste europeu. Já o capitalismo demonstrou uma surpreendente capacidade para se adaptar às novas circunstâncias e utilizar os avanços da nova revolução técnico-científica em benefício próprio, aumentando a exploração dos povos. Países pobres, depois de terem alcançado um razoável desenvolvimento econômico, caíram na estagnação até acabarem do desastre que conhecemos. Portanto, enquanto a esquerda sofre uma crise, o neoliberalismo consegue avançar.